Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te ensinar, vou te falar como que eu faço pra acabar, pra eliminar com o vírus da parvovirose no ambiente. Essa doença infectocontagiosa é muito grave, é muito séria. E às vezes tu vai se mudar pra uma casa e não sabe se não passou por lá um cachorro que já tenha tido essa doença. Como que tu vai colocar os teus cães ou mesmo um filhote que tu acabou de adquirir ou adotar? Você também pode ter tido um cão que já teve parvovirose e agora quer trazer outro cãozinho pra lá. Será que você pode, é seguro, colocar outro cão no mesmo ambiente que tinha o cachorro com parvovirose? A parvovirose é um vírus muito potente, extremamente resistente e pode ficar num ambiente por vários e vários meses. Ela é muito forte que causa doenças gastrointestinais do cão, o cão faz diarreia com sangue e é muito comum em cachorro até um ano de idade. Por isso que é importante você eliminar no ambiente que possa ter esse vírus. Então já compartilha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente sempre fazer novos vídeos pra poder te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Qual a quantidade certa de ração pra dar pro teu cachorro? Tu sabe? Olha esse vídeo aqui que tu nunca mais vai errar. Então família, a primeira coisa que a gente tem que entender que esse vírus ele é eliminado através das fezes do cachorro. E aí começa a contaminação de todo o ambiente que ele está. E ele é muito forte. Lembra que eu te falei no começo desse vídeo? Ele pode ficar no ambiente por cinco meses e até mais tempo. E o pior de tudo que tu não vai acreditar no que eu vou te falar agora. Ele não é eliminado por desinfetantes comuns que você tem aí na sua casa. Por quê? Porque ele não é um vírus envelopado. Então professor, qual o melhor produto pra eliminar esse vírus da parvovirose? Qual e como que eu faço aqui? Eu vou te explicar agora. Por isso que é importante sempre tu deixar teu like e compartilhar pra ajudar o maior número de gente. O ideal é limpar o ambiente com hipoclorito de sódio. Mas o que que é isso professor? Isso é a famosa água sanitária. Mas agora eu vou te dar uma super mega dica. Não basta você simplesmente jogar água sanitária. Muita gente faz isso e o vírus não morre. Então você vai jogar água sanitária e vai deixar exposta o chão molhado por no mínimo 10 minutos. Só assim realmente você vai eliminar a parvovirose do ambiente. E agora uma outra dica. Cuida sempre onde o cão defeca. Porque às vezes o cachorro vai lá, defeca ou já defecou num cantinho e você esquece de passar a água sanitária nesses lugares. E aí não adianta nada. Todo o teu trabalho vai ser em vão. Então o ideal é você limpar todo, todo o ambiente. O que você tem certeza que vai ter a parvovirose. E até aqueles que tu acha que o cachorro nunca defecou. Por isso família que é muito importante a vacina estar sempre em dia. E ter o maior cuidado com o cãozinho. Tu já teve um cão que teve parvovirose? Tu conseguiu salvar ele? O que que tu fez depois no ambiente? Comenta aqui. E agora eu também vou deixar um outro super vídeo. Que tem sempre aquela polêmica. Qual a melhor vacina? Nacional ou importada? É claro que tu vai escolher sempre que o teu veterinário te recomendar. Eu tô apenas dando a minha opinião. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Que tu vai ver tudo sobre vacina nacional e importada. O duelo que eu fiz entre elas. Já compartilha o vídeo. Deixa o likezão. E te inscreve. Porque tem muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.